A gente tem pela primeira vez um reconhecimento do governo federal no qual trata atletas com deficiência no mesmo patamar de atletas convencionais, valorizando a gente como profissionais, como heróis realmente da nação e propiciando toda uma estabilidade e segurança para uma melhor preparação para o Rio 2016. Legenda Adriana Zanotto